Com base na medida, o Centro Nacional de Pensões Sociais, com parte integrante do processo de evacuação externa, passará a coordenar os gabinetes de atendimento às evacuações externas de Barlavento e Sotavento e terá como atribuições a preparação da logística da viagem, a organização dos processos administrativos e a assunção das despesas inerentes ao processo de evacuação. Neste momento, começamos com a gestão do processo e conseguimos, desde janeiro, os doentes recebem todo o montante do subsídio total do mês. Até essa data, às vezes, recebiam entre 17 e 20 dias os direitos de subsídio que tinham eles e os acompanhantes, a partir do mês de janeiro deste ano, começaram a receber todos os dias do mês. A gestão do serviço de evacuação externa de beneficiários do regime não contributivo para tratamento em Portugal, enquadra-se no programa Garantia de Acesso ao Rendimento, à Saúde e aos Cuidados, gerido pelo Ministério da Família e Inclusão, em parceria com o Ministério da Saúde e Segurança Social e a Embaixada de Cabo Verde, em Portugal. Mas, além disso, fizemos outra questão que foi importante, que foi negociação, através da Embaixada, tudo isto em concertação com a Embaixada de Cabo Verde, em Portugal, que fez acordos com municípios, com diferentes entidades, para o aluguer e o fornecimento de caças. E, então, se procedeu ao aluguer de várias caças e a retirada de doentes que estavam em pensões, em mais condições para estas caças e montagem de todo o sistema de apoio. A ministra avança ainda que, tendo em vista este processo de gestão e regularizar a situação, se está procedendo o levantamento dos doentes que estão evacuados no exterior, com vista à criação de um sistema informático que vai permitir melhorar os serviços. E, então, vamos lá. Obrigado.